Estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver onde que dá. Passou raspando a trave direita. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo se vê. Calculou bem o passe, foi bem. Lewandowski vai fazer o gol. Gol! Eles estão na frente no placar. Golaço! Um gol de craque. De novo ele. Que coisa. O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Meteu uma bomba na bola. Neymar! Lá vai ele! De cabeça! O jogo está parado. Marcado o impedimento. Timing na vida, né, Milton? Ele ia prender a bola demais. Acabou desperdiçando a chance. Chutou para o gol. Nossa! Vênis vem a batida! A batida para o gol! Boa! Gol do ganho. Passe por cima. O passe não foi... Lá vem a bomba! Defendeu! O homem é o apete! Os dois times buscaram abrir o placar. Mas só... Um teve a capacidade de chegar. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, qualidade, técnica, tática e até a preparação física. Tem sentido de ser menos. Por enquanto... Vai começar o... Precisa marcar um pouquinho. Não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Messi! Lá vem a batida! Gol! O time conseguiu! Empatou! E agora vai para cima! O grande jogador... O Neck vai poder fazer... Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Abriu o jogo pela esquerda. Tentou o passe. Tem espaço para avançar. Ele estava alerta. Cortou o passe. Lindo a defesa de Cacilhas. Afasta o perigo. Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Alba! Alba! Olha a bomba! Caramba! Alba! Está encerrada a partida e com esse resultado, vamos para a prorrogação. Os times lutam... Prorrogação! Agora é com o Benzema. Griezmann. Maradona! Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chocou! Golaço! Explode a torcida no estádio! Um golaço para colocar o time na frente de novo! Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. A defesa não conseguiu afastar. A bola sobrou para o ataque. E esse cara não vai perder uma chance dessas. Não deu tempo nem do... E eles estão ganhando por um gol. Recebe o Benzema. Benzema! Benzema! A batida! Era a chance do empate! A maré virou. Recebe o Maradona. A batida! Nesse lance, ele teve a chance... Novo escanteio. Já é o quarto do jogo. Já o time adversário continua com um só. Subiu e meteu a cabeça na bola. Isso não é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora qualquer erro pode ser fatal. Por cima! Subiu! Griezmann. Éder Militão. Passe para frente. Chance para Griezmann. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a batida! Golaço! Gol! O time conseguiu deixar tudo igual de novo. O chute tinha endereço errado, mas desviou, consertou tudo. Termina o jogo e o empate persiste. Portanto, decisão nos pênaltis. Eu não gosto... Seja sorte, é tranquilidade, é frieza, é qualidade, é um monte de coisa. Pegou a bola e vai bater primeiro. Defende o goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Maradona pegou a bola e vai bater. Bola na trave! Faltou um pouquinho de sorte. Ele fez quase tudo certo, exceto ter feito o gol. Mbappé vai fazer a segunda cobrança. Rapaz, o nome ele pulou para o lado errado. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Está tudo empatado, um a um. E é o capitão que vai para a cobrança, hein? Ele não pode errar. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Chegamos à terceira cobrança. Foi lá e conferiu. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Ele foi para lá, para cá e ela entrou no meio do gol. Bateu com precisão e confiança. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade muito maior. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Está todo mundo igual, todo mundo com três. Lá vem ele para cobrar a quinta penalidade. Pegou! Que defesaça! O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Lá vem ele. Vamos acabar logo com o sofrimento. Ele fez e acabou a festa. O Neck chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Está todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Petting. Fala aí, Maurão. É, Milton. Ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo. A vitória foi merecida. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.